A decisão de fazer parte da vida religiosa exige oração, pesquisa e discernimento para reconhecer o chamado de Deus. As freiras são um grupo admirado e respeitado. E uma das mulheres que decidiu aceitar essa missão é a parecida de Fátima Carvalho, que hoje é conhecida como Irmã Fátima. Eu, assim, senti que Deus me chamava para viver o meu batismo de uma maneira mais específica. Não como mãe, não como casada, como esposa, mas como mulher consagrada. De uma maneira que eu colocasse tudo aquilo que sou e tenho à disposição de Deus. Fátima vem de família grande cristã. É filha do Sr. José Silva de Carvalho, que hoje está com 86 anos, e de Ilha Ivo, que faleceu em 2004. Tem quatro irmãos, Dulce, Noel, Mauro e José Alfredo. Se tornou orgulho de todos quando decidiu trilhar caminhos diferentes. De acordo com ela, o seu primeiro chamado foi ainda na adolescência. Entrou para o convento com 17 anos para vivenciar aquela experiência e ter certeza do que estava por vir. Hoje, faz parte da Congregação Oblatas da Assunção. Eu tinha 13 anos quando eu senti pela primeira vez o chamado de Deus sobre mim. A palavra vem e segue-me. Eu não consegui entender isso. Porém, meu coração ardeu. Quando eu percebi que o Senhor estava me chamando para alguma coisa além. Eu sempre pensei em casar, em ter filho, construir uma família, ter uma profissão. Sempre sonhei com isso. Porém, essas palavras de Jesus na minha vida, realmente foi transformadora. Porém, teve um determinado tempo, uma época, eu tinha uns 15, quase 15 anos. Eu decidi que eu não queria mais refletir sobre a vocação. Não queria mais. Mas, Deus sempre, Ele é insistente para conosco. E foi um pouco nessa época que eu encontrei as Irmãs Oblatas da Assunção. E o meu coração realmente, assim, se encantou pelo carisma missionário, além mares. Eu entrei, gostei e fiquei. Em 8 de fevereiro de 1992, Fátima fez seus primeiros votos, seguindo o exemplo de Jesus. E em 2017, completa 25 anos. As irmãs têm um papel importante na sociedade. Levam a palavra de Deus e cumprem missões para ajudar o próximo. No caso dela, iniciou suas atividades em Andradas. Mas também esteve no Amazonas e no Paraguai. Ao longo desses 25 anos, eu deixei um pai e uma mãe. Mas eu ganhei muitos pais e mães ao longo da minha caminhada. Eu tenho mais quatro irmãos. E ao longo desses 25 anos, o tanto de irmãos e irmãs que eu encontrei. Eu não tenho filhos, mas encontrei tantos filhos por aí ao longo. Então, assim, na verdade, a promessa de Deus é muito real. Eu deixei uma casa, você vê, olha, eu pertenço a uma família religiosa que está em 26 países. A gente tem mais de mil comunidades espalhadas pelo mundo. Eu devo muito a Andradas. Foi aqui que, na verdade, assim, eu vivi a minha etapa, né? Onde eu me firmei como vocacionada. Eu decidi seguir a vida religiosa, a graduação, a enfermagem, né? Então, assim, eu devo muito a Andradas por conta que o que eu sou hoje, Andradas, me ajudou a ser. A comemoração dos 25 anos de Irmandade foi antecipada para 21 de janeiro, devido à presença das colegas que participaram de um encontro em Andradas. Uma missa de ação de graças foi celebrada na Igreja Matriz, com momentos de muita emoção e renovação dos votos. Verdadeiramente, nesse momento, as irmãs Aparecida de Fátima e Maria Fátima vão renovar os votos de pobreza, obediência e castidade. E tu, Senhor, me enviou a lugares, pessoas, situações, missões, que me ajudaram a viver o teu chamado, vem e segue-me. Irmã Fátima também foi homenageada pela Pastoral Vocacional e pelo Pastor Vitor Martinelli, que coordena a Comunidade Terapêutica Caverna do Adulão. É um prazer, né, a Comunidade Terapêutica estar aqui, porque nós temos a nossa irmã Fátima como uma pessoa que tem sido parceira espiritual e tem sido uma parceira de animar e de ajudar-nos naquela obra. Nós da Comunidade Terapêutica te honramos nessa noite. Parabéns à irmã Fátima por cumprir tão bem a sua missão. Que Deus a abençoe sempre. A gente precisa de muito pouco para a gente viver. Às vezes a gente passa a vida buscando tanto, né, lutando tanto para ter, mas nós somos peregrinos nesse mundo, né, nós estamos aqui simplesmente de passagem, simplesmente de passagem. E essa passagem para aqui, ela não é por acaso, né, somos chamados a colaborar com tudo isso que está aí, né, com a criação que está aí. Então, assim, para mim, né, passar por esse mundo, Deus me deu a chance de vir a esse mundo. Então, passar por Ele e aproveitar da melhor maneira possível, né. Então, vamos lá.